A editora da Universidade Federal de Mato Grosso imprimiu e está doando 5 mil exemplares do livro Coronavírus. A obra produzida por pesquisadores do campus de Sinop é dedicada às crianças através da série Pequenos Cientistas. Vamos conferir na reportagem de Antônio Carlos Silva. O que é coronavírus e pandemia? Quais são os principais sintomas da Covid-19? Como evitar a doença? Para responder estas e outras perguntas, cinco professores pesquisadores da UFMT do campus de Sinop escreveram um livro. A gente pode entender isso como uma prestação de conta, uma prestação de serviço da universidade, em particular aqui da editora, para a sociedade. É tentar explicar o vírus, a origem do vírus, como ele surgiu na verdade, como ele se desenvolve, qual o perigo dele, como ele pode ser evitado de certa forma. Para a sociedade em geral, mas sobretudo para as crianças que são o futuro de certa forma da nossa sociedade. O livro Coronavírus tem letras grandes e ilustrações coloridas, adaptadas para crianças. A obra faz parte da série Pequenos Cientistas, produzida pelo projeto de extensão MT Ciência. Está num momento oportuno, principalmente com essa corrida da ciência para produzir um resultado que seja para salvar a humanidade. Por exemplo, uma vacina, que é produto da ciência, vai salvar a humanidade desse vírus. A gente está correndo atrás. Acho que as crianças precisam exatamente saberem da importância da ciência, da importância do conhecimento. No total, a editora da UFMT imprimiu 5 mil exemplares do livro. 130 deles serão doados à APAI de Cuiabá. 70 a crianças internadas no Hospital Santa Casa, na capital. 225 para a ala pediátrica do Hospital Universitário Júlio Miller. Outros 225 para a ala pediátrica do Hospital Geral. E 2.500 exemplares para as escolas públicas estaduais. A universidade tem o dever de sair da sua caixinha e, sobretudo, de procurar a sociedade, porque é a sociedade que financia a universidade. E é uma prestação de conta, na verdade, ou seja, os serviços que a gente presta para a sociedade. Eu acho que, geralmente, a gente, a universidade, quando sai das suas fronteiras, dos seus muros, ela procura o poder público para solicitar dinheiro, recursos, fazer parcerias. Nesse caso específico, a gente está procurando as escolas para fazer parcerias, as escolas e os hospitais e também as secretarias.